Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Alexandra Lourenço Dias e eu sou a diretora do Centro Camões no King's College London. É com muito, muito gosto que nós integramos a celebração do Brasil Week em colaboração com o Brasil Institute. Queria agradecer ao Vinícius Carvalho o simpático convite e o repto que nos lançou a integrar este evento e que aceitámos de imediato naturalmente e que permitiu trazer hoje aqui um grupo de mulheres académicas que desenvolvem um trabalho extraordinário e de grande importância no campo dos estudos femininos, que é o da escrita do corpo feminino nas literaturas em português. Quero agradecer a todos a vossa presença por terem disponibilizado o vosso tempo para estar hoje conosco e para conhecerem. Eu vou passar aqui a apresentar um grupo de três mulheres que integram um outro grupo, que elas vos vão falar a seguir e vou começar por apresentar a Maria Tereza Salgado Quimarães da Silva, que é professora associada de literaturas africanas de língua portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Maria Tereza é mestra em literatura brasileira, é doutora em literaturas africanas e desenvolveu um postágio de pesquisa sobre literatura comparada na Universidade de Arquem em 2013 e desenvolve pesquisa e desenvolveu depois do seu duramento com ênfase na escrita feminina de língua portuguesa. Desde então também tem desenvolvido pesquisa sobre a exclusão de escritoras negras do canon na literatura brasileira e que desenvolveu este trabalho na Universidade de Orléans em 2021. Tem experiência na área das literaturas de língua portuguesa, neste triângulo que forma um universo tão único que é o Brasil, a África e Portugal, atuando não só na área das literaturas africanas, mas da literatura comparada. Ela é coordenadora do grupo que vai estar hoje aqui em foco e do qual ela nos falará com bastante mais detalhe de seguida, que é o grupo de estudos e pesquisas das escritas do corpo feminino da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da qual também fazem parte a Luana Antunes Costa, que tenho muito prazer em vos apresentar e trazer hoje aqui e a quem agradeço estar presente, que é doutora em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa pela Universidade de São Paulo, tendo concluído o seu estágio doutoral em ambas, na Universidade de Paris, Paris Norte e na Universidade Federal também do Rio de Janeiro. Ela é professora adjunta do Instituto de Linguagens e Literaturas da Universidade de Integração Internacional da Lusófonia Afro-Brasileira e é líder de um grupo de pesquisa e do projeto de extensão universitária sobre o corpo feminino, literaturas africanas e literaturas afro-brasileiras. Ela é pesquisadora no grupo de pesquisa África Contemporânea e escritas do corpo feminino, que dá hoje o nome a esta nossa mesa redonda. A Luana desenvolve também pesquisa nos campos das literaturas africanas, língua portuguesa, literatura afro-brasileira, literaturas francófonas, com destaque para as relações entre ciências humanas e literatura, literatura e feminismos contra hegemónicos, literatura comparada, educação para as relações étnico-raciais. Atualmente desenvolve pesquisa pós-doutoral na Sorbonne, em França, com o tópico e o título da sua investigação, que é Cartografias de Mulheres da África Global, Margens Femininas do Movimento da Negritude. Deixei para o fim a Nadusca Mário, a quem agradeço também a presença e a disponibilidade para estar aqui hoje, que é doutora em Letras-Bernáculas Literaturas Portuguesas e Africanas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com tese intitulada Um Corpo que Floresce. A poesia de Conceição Lima casa memórias e identidades. A Nadusca é atualmente professora leitora da Universidade de Cabo Verde, em África, e é pós-doutorando em Estudos de Literaturas Benáculas da Universidade Federal, também do Rio de Janeiro. Possui uma vasta experiência como professora de língua portuguesa, produção textual e literaturas de língua portuguesa em instituições de ensino brasileiro com foco na língua, literaturas e culturas brasileiras. Foi também leitora no Instituto Superior Politécnico de São Tomé, que é hoje a atual Universidade de São Tomé e Príncipe, e tem participado, e é um membro ativo, em vários seminários literários e multidisciplinares nacionais e internacionais, apresentando estudos sobre a literatura e a cultura são tomense, as escritas do corpo feminino nas literaturas em língua portuguesa e na poesia feminina brasileira afrodescendente. E é também, como vos disse, membro do grupo de escritas do corpo feminino. Portanto, muito obrigada a todas. Antes de vos passar a palavra, vou só, mais uma vez, lembrar ao público e agradecendo a sua participação hoje aqui, a sua presença hoje aqui, que podem colocar todas as vossas perguntas no chat que eu irei vendo e que colocarei aqui ao nosso painel. A nossa sessão vai ser muito, muito flexível, nós vamos tentar ser mais coloquial e transformar esta mesa redonda, efetivamente, numa conversa que apresenteira para todos. Para mim, eu sei que já vai ser, espero que seja para todos. Então, eu vou agora passar a palavra à Maria Tereza. Bom dia, quer dizer, boa tarde aí já, né? A você, Alessandra, eu queria agradecer esse convite, a minha amiga, companheira e colega de pesquisa, a Nadusca, a Luana, ao Vinícius, enfim, a todos que organizaram e tornaram essa mesa possível. Eu queria dizer que eu estou muito feliz porque falar dessa história e falar dessa pesquisa é sempre um enorme prazer para mim, eu fico super emocionada porque essa história, eu posso dizer que é uma história que muda muito o meu percurso e que começa, na verdade, de uma maneira mais efetiva, mais eficaz, com a vinda da Luana, há seis anos, para um projeto de pós-doc lá que ela desenvolveu na UFRJ, chamado Corpos Nascentes, Ética, Estética e Subversão Feminina no Contemporâneo, no qual ela audaciosamente propunha estudar autoras da África, do Brasil e de Portugal. E eu já me interessava, de fato, pela temática de autoria feminina, eu já tinha feito no próprio mestrado um estudo sobre as imagens do corpo da mulher no final dos anos 80, 89, eu sou bem antiga, para não falar aqui a palavra velha, mas enfim, sou velha, sem problemas, e no final dos anos 80 eu já estudei, já havia estudado as imagens do corpo feminino, não na obra de uma escritora, mas na obra do Rubem Fonseca, e tinha muito interesse, mas na época eu encontrei diversas barreiras, a primeira barreira foi em relação ao próprio autor, diziam que eu não podia estudar um autor vivo, quer dizer, eu vou falar aqui brevemente também, não só dessa história do grupo, que muda muitas coisas na minha pesquisa, mas falar também de alguns preconceitos que eu acho que a gente tem que enfrentar, quando a gente acha que são ideias irrelevantes, pelo menos no meu ponto de vista. eu falava, mas eu tenho que esperar que o Rubem Fonseca morra para estudar as imagens do corpo, isso sobretudo porque quando você não vai concordar com a crítica dominante, existe um certo preconceito em relação a isso. Outra coisa também é que eu já escrevia na primeira pessoa, e escrever em primeira pessoa, na verdade, até hoje é um problema na academia. Eu tenho que o tempo todo falar com os meus orientantes, olha, fiquem tranquilos, escrevam na primeira pessoa, e não sou eu quem digo isso, não, são vários, aí eu trago uma lista de outros pesquisadores para poder endossar, para poder mostrar como é que isso é muito mais libertador e muito mais interessante. Enfim, vários preconceitos, inclusive eu começo estudando inglês, eu fiz inglês na faculdade, depois porque eu queria de fato me comunicar com todo mundo, e inglês é uma língua que abre mil portas, depois eu fiz brasileira no mestrado, e quando eu entro para as africanas eu encontro novos preconceitos, os preconceitos estão em todas as áreas. Primeiro, a ideia de que eu tinha que visitar a África para falar sobre literaturas africanas, como se alguém tivesse que ir à Inglaterra ou aos Estados Unidos para estudar literatura inglesa ou literatura americana. Enfim, eu não vou me deter muito sobre isso, mas é falar, enfim, como é que esse grupo me permitiu, na verdade, fortalecer uma ideia que eu já tinha, mas que com o grupo sempre fica mais forte, né, é claro. Eu já conhecia a Luana há vários anos, enfim, desde 2006, né, Luana, quando a gente tinha já parcerias no primeiro curso que a gente criou, quer dizer, que eu criei, que a Luana veio organizar comigo em Paraty, onde ela morava na época, então já tinha uma relação de amizade que depois cresceu com a minha relação de pesquisadora também, e quando ela traz esse projeto eu fico muito feliz, porque, de fato, esse grupo se cria, né, existe essa ideia de se criar o grupo, e embora eu estivesse saindo para um pós-doc na França, na época, em 2015, que eu tenho várias afinidades com a França que também tem a ver com a minha filha que morava lá, em primeiro lugar, tá, mas uma coisa não impede a outra. Mas, enfim, eu vou para a França, mas eu continuo acompanhando todo esse trabalho da Luana e, naquele momento, tudo que era reunião online estava ganhando força, já em 2015, a gente, enfim, discutia, e o projeto da Luana, que se voltava para as representações do feminino, como parte significativa de um discurso de escritoras, né, ele trazia depoimentos, entrevistas, né, e ele queria, eu vou deixar que ela fale mais sobre isso, mas ele queria, de fato, discutir essas estratégias, não só nos textos literários, mas nas entrevistas, nos depoimentos, para mostrar justamente como é que essas assimetrias de poderes aconteciam, né, ligadas a gênero, classe, raça, etnia, enfim. É claro que essa visão do corpo não era nova, né, absolutamente, quer dizer, desde o início do século XX, a Virginia Woolf vai trazer isso para a cena literária, né, ela é, de fato, um nome precursor do feminismo moderno, ela vai mostrar isso em várias obras, em Mrs. Dalloway, ela vai mostrar isso em Orlando, toda essa discussão entre gênero, sexualidade, corpo, essa importância da mulher tomar conta do seu próprio corpo, falar do seu corpo, conhecer o seu corpo, e a Luana vai desenvolver esse projeto, mas ela vai trazer o corpo negro, né, que eu acho que foi um corpo que ficou fora de cena durante muito tempo, e essa é uma discussão que vem, que vinha ganhando força no Brasil e que vem ganhando força, né, no Brasil, e que quando a Luana chega na faculdade, o grupo, o grupo, a gente nem precisou divulgar, o grupo cresceu assim, e quando eu voltei, quando eu volto desse pós-doc, nem pensar em acabar com esse grupo, embora ela já tivesse ido para uma outra universidade, ela foi para a Unilab dar aula lá, criou um outro grupo lá, mas esse grupo estava cheio de força, de vontade e de projetos, né, e eu fui me dando conta, eu fui aprendendo cada vez mais com esse grupo, e eu me dei conta que esse grupo tinha força, sobretudo, porque ali as pessoas podiam falar dos seus afetos, as pesquisas estavam voltadas muito mais para esse lado humano, outra coisa que no meio acadêmico não era muito bem recebido, né, é sempre uma ideia, quando você proíbe, ou melhor, quando você critica o uso da primeira pessoa, também existe esse medo, né, claro, de que você se coloque de um modo muito, digamos, avassalador, impositivo, né, e esse grupo vinha falar justamente dos afetos, né, dos afetos pessoais, então a gente tinha um trabalho, por exemplo, sobre a angústia, a gente tinha um outro trabalho sobre a subversão, um outro trabalho sobre a serendipidade, um outro trabalho sobre o silenciamento, quer dizer, todas essas pesquisas, e eu acho super importante também falar, não é, eu sempre disse quando me perguntavam, não é, qual é o seu ponto, o que você acha que você deu, contribuiu, eu acho que eu contribuí deixando as pessoas serem, deixando as pessoas se colocarem, colocarem as suas paixões, e eu acho que também, eu também não fiz isso, porque eu, enfim, achei que isso era bacana, só não, eu também me amparei em várias pessoas, não é, para justificar isso, digamos assim, diante dos meus pares, né, eu fui buscar a Bell Hooks, por exemplo, que foi uma grande leitura ao longo desse tempo todo para nós, a gente leu, eu não vou dizer que a gente leu toda a obra, mas a gente trouxe um número imenso de textos para discutir, e a Bell Hooks vai falar justamente dessa importância dos afetos, vai falar também dessa importância de você fazer, de você apresentar uma linguagem mais próxima das pessoas, mais acessível, mais humana, né, ela vai falar também do poder dessa sedução da palavra, e eu acho que esse grupo deu muito certo por isso, vou trazer agora um outro nome, agora um nome masculino, que foi o Todorov, que é o nome, enfim, que eu descobri na França, claro, ele fez a sua história e a sua pesquisa toda na França, né, ele vem da Bulgária e se, enfim, e se desenvolve, né, desenvolve todos os seus estudos e pesquisas na França, e numa obra chamada A Literatura em Perigo, ele vai falar justamente dessa necessidade, não é, de se trazer para a literatura muito mais os sentidos, a verdade que a literatura propõe, não é, eu acho que tem uma imagem ótima quando ele fala que o edifício ele é feito com andaimes, e depois você vai preenchendo aquilo, você vai, e nós acadêmicos durante muito tempo permanecemos falando dos andaimes e não do edifício em si, da estrutura, da forma que sustentou isso, e não dessa imagem, não é, final, que é a imagem, digamos, do texto literário com os seus sentimentos, com os seus afetos, com as suas paixões. E eu queria, eu não sei como é que eu estou de tempo, Alexandra, porque a gente não tem um tempo muito longo, eu anotei aqui os nomes das pessoas, porque gostaria até de falar, enfim, brevemente sobre cada um dos projetos, para que vocês tivessem ideia. Eu acho que sim, podemos ainda falar sobre isso, Maria Treze. Porque esse grupo, na verdade, ele não existiu por minha causa, né, eu falei primeiro da Luana, que traz essa ideia belíssima e que dá força para esse projeto, eu acho que isso tem a ver com a proposta, a pesquisa, a própria pessoa da Luana, que eu acho que tudo também passa muito por essa relação de afinidade, né, amizade, que eu acho que não dá para você fazer um trabalho durante tantos anos se não houver uma afinidade humana, digamos assim, né, de valores, de visões. E o fim desse projeto, enfim, não significou o fim do grupo, porque havia todo um entusiasmo, toda uma, eu não gosto de falar de palavras que já são um pouco, enfim, são complexas, mas também são toda uma ideia de sororidade, nesse sentido de ninguém solta a mão de ninguém, para nós não era uma frase da moda, sobretudo depois que Bolsonaro assumiu o poder, né, para nós não era uma frase da moda, para nós era uma ideia mesmo, sabe, se alguém caía, alguém ali sustentava, segurava, tinha sempre uma palavra. Então, não só essa questão dos afetos na vida, mas os afetos que se apresentavam no texto. E eu agora queria tomar uma outra ideia também, quer dizer, está ligada a tudo isso, que é a importância de você tomar partido, que também é preocupante quando se fala que tem que haver uma neutralidade na ciência. E, novamente, o Todorov nos diz o tempo todo que é importante, que é impossível não tomar um partido na área das ciências humanas. Então, se colocar na primeira pessoa é, de fato, dizer, sou eu que penso assim, é desse lado que eu estou, sabe? Essa é a minha visão e é com essas pessoas que eu quero falar, é isso que eu quero endossar. Então, eu acho que tudo isso, todas essas ideias, não é? Nós foram se fortalecendo porque a gente encontrava eco umas nas outras, não é? Aline Macedo, por exemplo, que foi uma das primeiras integrantes desse grupo, que vai trazer um projeto ligado ao sangue menstrual, por exemplo, alguma coisa que seria absolutamente banida. Alice Meirelles, que vai fazer um trabalho sobre a Elza Soares, a nossa cantora, a nossa diva, em comparação com a Noêmia de Souza, uma escritora moçambicana. A Cíntia Kutcher, que vai trazer a biografia produzida por mulheres, essas, o Bildungsroman, produzido por mulheres, ela vai trazer. A Thaisabel, que vai trazer um projeto sobre a serendipidade, essa é uma palavra que eu acho que é mais conhecida na Inglaterra, até porque ela nasce no contexto inglês, serendipity, ela vai trazer um projeto sobre a serendipidade na literatura, que vai ser muito contestado e vai ter que brigar para falar sobre isso, justamente porque a serendipidade valoriza os afetos, os sentimentos, a intuição. Agora não vai dar para falar sobre todos, eu vou dar só os nomes. A Fernanda Oliveira, a Natália Rangel, a Natália Guedes, o Matheus Cirne, a Lisiane Nilsberg, a escritora Elisabeth Nascimento. A gente tem o privilégio de ter uma escritora no nosso grupo, e não é uma escritora que começou ontem, não. Alguém que já tem uma obra consolidada. A Cátria Galassi, a Thais Bicta, a Alessandra Chagas, a Bárbara Domingas. Enfim, esse entusiasmo tem a ver com essa necessidade de se discutir o corpo negro e tem a ver com essa rede toda de afetos, que eu acho que foi se fortalecendo. Eu vou parando por aqui e deixando as minhas companheiras falarem, porque eu acho que eu já extrapolei o tempo. Obrigada, Maria Treza. Eu quero agradecer. Passamos a palavra à Luana, então. Boa tarde, bom dia também, né? Pessoal que está aí no Brasil, já indo para a tarde. E obrigada, Alexandra, Vinícius, Grace, Nadusca, Tereza, minhas companheiras e todo o público aqui presente. É sempre muito bom relembrar um pouco a origem desse grupo, mas também a força desse movimento. Até hoje, eu estava aqui imaginando desde 2014, quando eu escrevi o projeto da pesquisa, que era um projeto de pós-doc, pós-doutorado, e depois o que esse projeto se transformou e o que gerou, foi muita história. Mas eu preciso dizer que a origem disso tudo não é um giro epistêmico, mas uma gira epistêmica dentro de mim mesma como produtora de arte, de ciência e de ativismo. Por quê? Eu digo a gira, né? Para nós, no Brasil, a gira é um movimento muito importante dentro das comunidades, não só no Brasil, mas nas comunidades negras, e, sobretudo, está ligada com uma ancestralidade africana. Eu sou uma mulher de terreiro. Eu sou uma mulher que aprendi com a minha avó algo de uma magia ancestral africana. E sou uma mulher negra que entro dentro de uma universidade, entro numa universidade construída no Brasil por uma ancestralidade europeia. Com o currículo europeu, eu estudei grego, eu estudei latim, eu estudei francês, e a minha graduação foi numa universidade pública, numa época em que nós não tínhamos instalado ainda no Brasil as políticas públicas de acesso à educação superior para a população negra, para a população indígena. Isso quer dizer que foi muito, muito, muito difícil para mim ter entrado dentro da universidade. Isso tem uma diferença na minha trajetória como intelectual, porque eu sou a primeira pessoa da minha família toda, e olha que meus pais são primos, a ter um diploma universitário, a ter conquistado esse direito, porque teve que ter muita luta e uma luta coletiva histórica. Dentro dessa universidade, que é a nossa construção universitária brasileira, ela passa pela nossa história colonial. Então, a gente tem a instalação de universidades a partir de Portugal, no Brasil, e depois a partir da França. Esse foi o nosso modelo de universidade de currículo. Ou seja, por esses currículos, o conhecimento das populações negras, indígenas, não são validados. Os nossos corpos físicos e nossos corpos epistêmicos, os nossos corpos de saberes, não são validados dentro dessa estrutura. E é isso que muda no momento em que eu ingresso na UFAJ, já tendo passado pelo mestrado, estudando literaturas africanas, já tendo passado por um doutorado na Universidade de São Paulo, extremamente conceituada, estudando literatura e política, já tendo vindo e, portanto, me beneficiado de uma mudança política no sistema educacional brasileiro e que me permitiu no doutorado ter feito aqui em Paris os meus estudos de campo, eu faço aqui em 2013 um estágio doutoral na Universidade de Paris 13 e entro em contato também com toda uma diáspora negra que está borbulhando por Paris. Isso muda também um tanto do meu pensamento sobre por que os nossos corpos negros latino-americanos são impedidos de estar aqui nesse espaço e quais corpos são autorizados a estarem onde quiserem estar. Então, quando eu faço esse projeto e converso com a Tereza, eu volto lá nessa gira, é um momento em que eu posso, mas já com o meu diploma de doutorado na mão, dizer, dentro da Universidade Pública do Brasil, agora é uma mulher preta que vai sentar aqui e vai falar e vai fazer a pesquisa de uma forma autônoma, porque aí eu já estou num pós-doutorado, aí eu já tenho essa legitimidade para fazer uma pesquisa, como eu quero fazer, e com as parcerias que eu quero ter e trilhar, e que para mim são parceiras que passam pela sororidade política. Assim como a Tereza falou da Bell Hooks, eu lembro também dessa palavra a partir de um fundamento político. As comunidades negras no mundo sempre fizeram seus acordos diplomáticos passando pela sororidade política, pela fraternidade política. Esse é um aprendizado, senão a gente não tinha chegado até aqui, como civilização, como sociedade e nossas heranças também. Então, eu acho que é algo que a gente aprende. E, claro, tem a possibilidade do outro lado de dizer não para as nossas parcerias, né? E eu tive a feliz presente mesmo, desde antes de ter partilhado muito com a Tereza, né? A Tereza esteve na minha banca de mestrado, leu meu primeiro trabalho, assim, mais consistente, e tanto que tem muito dela das nossas conversas também ali em tudo que eu tenho produzido também. A gente tem dialogado bastante. Com isso, eu acho que é importante a gente perceber, né? A partir, claro, a partir do Brasil, mas também se a gente pensa que, de forma planetária, o sistema e a herança, a história colonial, ela atravessa tudo e todas as relações, né? Todas as relações estão passando por essa história, que é uma história partilhada da humanidade. E se a gente imagina que nós só podemos construir uma nova história, uma outra história, a partir de uma abertura para a diversidade, quando corpos como o meu e outros, que eram impedidos de estarem em seus lugares, onde queriam estar e desejaram estar, que esses corpos possam existir, onde quiserem existir, falar do que quiser falar. Então, eu acredito nisso, eu trabalho para isso, né? E entra aí também um componente que é contra totalmente essa ideia de que a produção científica e o produtor ou a produtora de ciência precisa estar extremamente apartado daquilo, né? E ainda se chama como objeto de pesquisa. Sinceramente, isso, para mim, é a maior falácia. Isso não há possibilidade. Porque mesmo dentro desse pensamento, a gente pode perceber a falácia, né? Quais conhecimentos são validados como ciência e produzidos por quem como ciência? E quais conhecimentos não são e produzidos por quem que não são contados, não é? No campo da literatura, também, nós temos um porquê que eu decido, então, falar mais sobre as mulheres, né? E levar para a universidade algo que eu sempre fiz desde a minha periferia, que é militar e construir mundo junto das mulheres. A gente faz um trabalho, às vezes, de militância, de ativismo feminista, antirracista, enfim, contra todas essas desigualdades aí, fora, no espaço da rua, e dentro da universidade, a estrutura nos impede muitas vezes de linkar, de relacionar. É como se, para a gente poder ser validado dentro da academia, a gente precisa ser um sujeito ou uma sujeita clean, branca, pálida. Não pode ter afeto, não pode ter sangue, não pode ter raiva. E na rua, na manifestação, isso é permitido. Então, para mim, não existe mais essa separação. Eu posso fazer isso hoje a partir desse momento aí que nós construímos o grupo, quando a Tereza diz, aí, ninguém solta a mão de ninguém. É porque a gente já fazia isso antes, no ambiente fora da academia. E, de repente, a gente cria um grupo de pesquisa em que nós estamos ali produzindo ciência, produzindo conhecimento sobre também as nossas... E refletindo sobre as nossas trajetórias, refletindo sobre as nossas sociedades, em comparação com as outras, e trazendo para essa cena aquele discurso que sempre é muito abafado. Olha, isso aqui você trata na sua casa, isso aqui você trata na rua, isso não é assunto da pesquisa. E agora vou fazer aqui uma pausa para trazermos a Nade Busca. Nade Busca, quando é que você entra aqui no grupo e conhece estas duas pessoas tão importantes, não é? Que depois vão ter um enorme protagonismo na sua vida académica, mas também afetiva. E eu depois tenho as fotografias para mostrar, mas eu vou, se calhar, deixar para mais tarde, um bocadinho, talvez. Sim. Sim, eu fico com pena de parar de ouvir a Luana. Mas ok. E fico sempre fazendo as minhas anotações, porque, claro, é importante sempre ficar, estar perto dessas duas amigas e parceiras de trabalho, porque eu aprendo sempre. Então, ainda que seja uma pequena palavra, algumas coisas que eu anotei, que a Tereza falou e que a Luana falou, eu encontrei o grupo, na verdade, acho que foi tarde demais, porque eu vivi em... Na verdade, não sei. Acho que o tempo também, para as coisas amadurecerem, a gente precisa ter um pouco mais de paciência com a gente, com nós mesmos, nós precisamos disso. E eu não tenho muita comigo, em geral. Eu acho que tem que ser tudo assim, para já, para ontem, e não é. E isso também faz parte do contato que eu tive com o grupo, com a Tereza, com a Luana. e queria lembrar que quando eu comecei a frequentar as reuniões, eu via a Luana amamentando, amamentando e trabalhando e falando. Às vezes dava uma pausa para descansar, tomar uma água e... Eu não sei. E falava sempre, é impressionante como que ela consegue tanta coisa. E a Tereza, como consegue reunir as pessoas em torno das propostas que ela faz, com tanto afeto, com tanto cuidado, com tanto carinho. A gente está falando disso o tempo inteiro. Eu acho... Eu considero que seja absolutamente impossível pensar em um trabalho em que o afeto não esteja envolvido. O meu trabalho fala muito disso, o meu trabalho de doutorado. Fala muito de um afeto que eu fui descobrir depois de muito tempo, que é por São Tomé. Eu vivi em São Tomé e Príncipe por quatro anos, mas vivi basicamente em São Tomé e fui entender aquele afeto quando saí de lá. parece um lugar comum, você precisa sair da ilha para conhecer a ilha, não é? Mas estou sempre voltando para ilhas. E isso... Perceber... A Luana e a Tereza perceberam isso e me mandaram um áudio falando, porque não pude participar de uma conversa que nós teríamos. Elas falaram, você está sempre vivendo aí nesse contato com as ilhas, e não é só o teu corpo, é tua escrita, enfim, é tudo que está ligado a esse universo ilhéu mesmo. Só que... E agora a gente está noutra ilha, né? A gente está em Londres, uma ilha um pouquinho maior, digamos assim, mas, enfim, todos aqui experimentam, de alguma forma, um estado ilhéu, ainda que não seja o espaço geográfico, físico. Então, essa... A primeira viagem do meu corpo para uma ilha foi... Foi uma viagem solitária, vamos dizer assim, foi solo. E... Eu acho que eu me identificava tanto com o São Tomé e a introspecção das pessoas, sobretudo as pessoas que faziam parte de uma elite cultural ali, que é muito evidente. E eu não entendi aquela identificação e quantas vezes, e tantas e tantas vezes, ficava extremamente angustiada em ver as pessoas serem tão fechadas, serem tão difíceis, às vezes, difíceis de acessar, muito difíceis. E eu fui estudar uma poeta, a Conceição Lima, que me chamou atenção em meio a toda a literatura que li de São Tomé e Príncipe, que é... que foi aluna do King's College. Eu não acredito em coincidências. Definitivamente, não há coincidências. E... Desculpa, está muito seco em Cabo Verde. E aqui agora está uma... um surto de tosse. Eu peço desculpa. Enfim, eu fiz umas colas aqui para não esquecer de falar nada, né? Então, esse... esse movimento, esse primeiro movimento foi bem solitário, mas rendeu. Fui encorajada pela Tereza, porque eu conhecia a Tereza em São Tomé. Eu não lembro como é que foi a lógica. Eu sei que eu estive... Eu morava em São Tomé, passava umas férias no Brasil e depois a gente se... Foi uma coisa, assim, muito... Ah, eu pensei que vocês se tinham conhecido no Brasil, no Rio de Janeiro, porque há aqui um fato... Sim, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, mas antes, lá em São Tomé, eu já tinha contato com a Tereza. Então, isso já faz um tempinho. E quando eu voltei, nós continuamos o contato e eu falei, não quero fazer doutorado, não tenho uma nova vontade de fazer doutorado e acabei sendo convencida positivamente pela Tereza a fazer um projeto e, afinal, submeter à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Afinal, fui para outra ilha, para a Ilha do Fundão, não é? Então, quer dizer, esse lugar em que eu me movimento como pessoa, como mulher, como... Agora, como mãe, eu falo solo em São Tomé e aqui. Eu não estou mais solo, eu tenho uma filha e... Mudou muita coisa na minha vida, é claro, mas também é um tanto quanto difícil em 10 minutos falar o que significa a maternidade para a movimentação de um corpo de uma mulher dentro de uma instituição de ensino, pesquisadora, que precisa escrever, que precisa estudar, que precisa sempre trabalhar. No Brasil, eu posso dizer que é muito difícil e que é impossível. Uma mulher grávida não tem trabalho. E se você disser que tem filho, você pode ser a melhor profissional que você está fora de uma instituição particular, por exemplo. Isso, infelizmente, acontece assim. A mãe, ela é sempre muito estigmatizada e passa por um processo muito cruel à maternidade, de uma romantização de que esse corpo tem que servir apenas à cria. e ele não pode fazer mais nada, não é? Não pode pesquisar, não pode produzir saberes, não pode escrever em primeira pessoa, não é? Não pode gerar afetos, trazer e construir afetos para si, não é? É sempre uma experiência muito rica da maternidade, mas não menos dolorosa. E a gente vai colocando isso na balança e vivendo com a beleza que os nossos filhos nos trazem. E também mostrando para as pessoas que uma filha, um filho, cinco filhos, seja como for, sozinho, com parceiro, sem parceiro, ou alguém que está dentro da sua casa que é um homem ou uma mulher que está ali dizendo que é teu companheiro ou tua companheira e que não cuida dos teus filhos e você é sempre a cuidadora principal, não é? Então, quer dizer, é muito, a gente precisa se jogar no, colocar, erguer a voz, não é? Como, lembrando da Bell Hooks, erguer a voz e gritar que nós temos sim muito potencial e que essas criaturinhas, depois vão ver as criaturas grandes e vão dar um belo adeus para a gente, também vão movimentar os seus corpos por aí, no meu caso, a minha filha, espero que ela faça isso bonitinho. Acho que ela já tem demonstrado alguma, uma forma de estar no mundo diferenciada do que eu vi das meninas que vi crescendo na minha família e da minha própria criação. Bom, com relação ao grupo, e ao meu trabalho, até o momento em que eu entrei no grupo de pesquisa, eu lia a poesia da Conceição Lima de uma forma um pouco, vamos dizer, ligada a um cânone, muito embora escrevesse em primeira pessoa, muito embora dissesse que ela fala, a poeta, porque questiona muito a poesia da mulher contemporânea, sobretudo a poesia da mulher negra, africana, ou brasileira, afrodescendente. ela aparece sim no texto, ela surge ali, extravasa, a Conceição Lima em alguns momentos do texto dela diz, eu sou essa pessoa que tem esse nome, esse pai, esse... E daí não é possível mais a gente ficar lendo somente aquilo que é canonizado pela crítica, o autor morre e pronto. e esse grupo me propiciou uma libertação com relação aos estudos que eu fazia anteriormente, as leituras que eu fazia anteriormente, e para eu parar de pensar, não tem tempo para eu ficar pensando, se é voz lírica, eu lírico, sujeito lírico, quem é que fala aqui, porque, na verdade, a gente tem mais do que pensar, eu quero saber o que diz essa mulher, o que dizem essas mulheres com as quais eu me encontro, o que diz Tereza, o que diz Luana, o que diz Elizabeth Nascimento, que Tereza mencionou aqui, o que dizem as minhas colegas e os meus colegas parceiros do grupo de pesquisa, essas vozes me interessam, e quando essas pessoas escrevem, elas estão sim ali no texto delas, alguns ainda um pouco velados, mas, por exemplo, a Elizabeth se expande, ela está, ela é como, as palavras, elas saem dos livros da Beth e vão tomando uma proporção imensa, como eu acho também que acontece com o trabalho da Conceição Lima em Santo Homé, e que é o único em Santo Homé, por conta dessa introspecção toda da ilha, Ilhéu, que eu já disse, aqui não, aqui é a expansão total, Cabo Verde é um arquipélago da expansão, da expansão da palavra de uma, de uma, de mulheres muito fortes que conquistaram a sua, a sua, o seu lugar, o seu espaço nas literaturas, no meio de um monte de homens que não queriam largar o osso de jeito nenhum, e elas foram lá, disseram, sim, eu vou falar, não é? A gente tem o exemplo da Dina Salustio, que é extremamente forte, a Vera, que, do arte, que é muito mais do que uma escritora, ela, eu não sei o que que é, a Vera é uma mulher incrível, ela está em todo lugar, sempre, não é? Então, representando esse, esse lugar. Elas chegaram tarde à literatura, mas no fundo marcaram uma presença, uma presença muito forte, não é? E agora, talvez uma pergunta para as três, não é? O que é que esta mulher, no fundo, lusófona, nós podemos de facto identificar, desculpem, os sirenes londrinas, os tilhéu, mas pronto, o que eu queria perguntar é se podemos de facto identificar este universal dentro deste triângulo que será a lusofonia, e se este universal nestas vozes femininas se distingue de alguma forma, por exemplo, na escrita do corpo da Virginia Woolf, ou pelo facto de sermos todas mulheres, essa escrita é nela própria, um universal só por si. Pronto, e fica agora aqui aberto a qualquer uma das três que queira responder e também queria apelar ao nosso público para, por favor, colocar as suas perguntas no chat. Eu acho que eu vou falar um pouquinho, pode ser, meninas? Se for, porque justamente quando a gente, quando eu imaginei a escrita, inclusive, do projeto, que foi um trabalho que eu não cheguei a terminar esse trabalho em termos de escrita, mas ele continua porque logo eu fui para o trabalho do pós-doutoramento e depois eu fui para, enfim, me tornei professora na Unilab, que é a minha universidade onde eu trabalho e construo um outro repertório com, e é interessante porque a Unilab, ela é a Universidade da Integração Internacional da Lusofania Afro-Brasileira. Então, ela faz cooperação com os países da CPLP, sobretudo os países africanos e antes, no início, também timorenses, né? Timorenses. Então, a gente já pensa uma questão, né? Sobre a lusofonia e o que significa esse espaço único idealizado por esse conceito da lusofonia, que dentro da própria Unilab é um, é um, algo imaginário, porque nós chegamos, nós temos nossos alunos de Moçambique, suas N etnias, angolanos, N etnias, guineses, N etnias, e os seus portugueses, as suas formas de viver cada um na sua língua. Então, a lusofonia ali, na prática, na minha prática cotidiana, como pesquisadora, como professora, ela já é algo que a gente não vê, vê como um sonho, talvez, como uma utopia, mas o que nós percebemos é muita pluralidade. E também quando a gente pensa, e aí eu me coloco como uma, enfim, uma intelectual, uma pesquisadora que trabalha sobre as epistemologias dos feminismos contra hegemônicos, então a gente também desconstrói um tanto dessa ideia de uma mulher única, um único corpo feminino, até quando eu falava, nossa, são corpos femininos, e quais corpos? São vários, eu escolhi fazer uma pesquisa no início que comparavam tanto do conto da Maria Tereza Horta, portanto, uma autora portuguesa, que tem um trabalho belíssimo de plasmar um corpo, mas qual corpo que ela está plasmando, né, Maria Tereza Horta? E Conceição Evaristo, que também traz na sua literatura a representação do corpo, portanto, uma escritora negra brasileira, e Dina Saluxo, que é cabo-verdiana, que tem a sua teia já muito, só para a gente ter uma ideia, a Conceição Evaristo tem uma teia de pele que no Brasil a gente vai dizer preta retinta, né, a minha avó falava preta azul, que era a cor dela, né, e já a Dina Saluxo, ela é mais como eu, um pouco mais clara, né, mas que passa por uma, o que é também a história de cabo-verde, como uma história marcada aí pela colonização e pela escravidão, e pelas misturas, não é? Então, assim, de quais corpos femininos? Eu acho que não tem como, não existe possibilidade, onde tanta diversidade, de a gente centralizar a mulher ou centralizar o corpo feminino, é impossível, né, e quanto mais pluralidades aqui da parte também de quem faz a pesquisa, de que lugar, a partir de qual corpo, você olha o mundo, eu acho que aí a gente tem possibilidades mais amplas, né, de partilha de conhecimento. Queria acrescentar mais alguma coisa, Anaduzca ou a Maria Treza? Eu queria acrescentar uma coisa rápida, primeiro, sobre a questão da gravidez, falar que eu tive cinco orientandas grávidas e foram as que mais produziram, começando pela Luana, a Anaduzca, a Cíntia Cúter, que eu até vi que estava aí, né, a Thais, a Bel, e sempre era um problema, o programa falava elas estão grávidas, e eu dizia, elas vão dar conta, e eram sempre alunas bolsistas, apoiadas, enfim, havia sempre aquele problema, mas elas têm uma bolsa, elas estão grávidas, como assim? E elas davam conta, e davam conta muito bem, só isso que eu queria falar, e brevemente também, essa questão da lusofonia, que a Luana já colocou muito bem, mas que eu acho que, eu diria que impossível, quando a gente aproxima autoras africanas e brasileiras, passa por uma ideia que eu acho que atravessa quase todas as escritoras, a ideia da resistência, a ideia da denúncia, agora, é um mundo, como disse também a Luana, cada vez mais plural, são temas imprevisíveis, são propostas imprevisíveis, daí a beleza, até porque esse feminino não se constrói em oposição ao masculino, mas como afirmação da diferença, só isso. Eu acho que eu vou falar tudo, tudo com relação a esses movimentos das mulheres, é claro, eu concordo plenamente com a Tereza, a lembrança, realmente, estava gravidíssima, e depois defendi minha tese já com a bebezinha. E tenho lido também muitas mulheres cabo-verdianas e santomenses e as mulheres brasileiras, sobretudo, que agora andam aparecendo por aqui, assim, olha, desaguando aqui nessa terra, consegui comprar tudo da Conceição Evaristo, tudo da Cristiane Sobral, é impressionante, eu vou ali na esquina, tem havido uma movimentação agora de vozes e de reconhecimento de diferenças de acordo com o espaço que cada uma pertence, de onde essa voz está falando, de onde essa voz está enunciando a presença da mulher afro-brasileira, da mulher preta em Cabo Verde, que é um país mestiço, nem vou entrar numa questão agora aqui de mestiço, bom, é como se diz, somos crioulos, não somos África, nem somos Europa, portanto, só de dizerem isso, essas mulheres já se colocam de uma forma diferenciada de uma mulher, de Moçambique, de Angola, da Guiné-Bissau, do Timor, de São Tomé-Príncipe, do Brasil, de Portugal, então, realmente, são plurais, são vozes plurais e só tenho que corroborar com a fala das minhas amigas. Obrigada, eu tenho aqui uma mensagem que eu vou passar a ler, que é do Agnaldo Bata, muito obrigada pela conversa, muito interessante, particularmente, estou preocupada com a pressão e a desconfiança que se exerce sobre as mulheres com corpos não uniformes, que efeitos psicológicos e físicos podem ter sobre elas a longo prazo, por exemplo, todo mundo fica do olho na mulher grávida para verificar se de facto ela está trabalhando ou não, parece que sobre elas a pressão é maior. Alguém quer fazer algum comentário? Obrigada, Agnaldo. Eu aqui diria que há duas questões muito interessantes, não é? Talvez que é uma questão que é a questão do corpo deformado, não é? E era uma questão que podemos também daqui se calhar discutir na literatura, não é? Quando nós vivemos num século XXI em que a cirurgia plástica é tão acessível a toda a gente e se faz tanto a apologia deste corpo perfeito, onde é que entra aqui de facto o corpo não uniforme ou aquele corpo que não é o corpo estándar ou que obedece aos ideais de beleza, não é? Aquele corpo que foge ou o corpo que tem um defeito, não é? Onde é que aqui o defeito é feitio e onde é que entra este feitio na literatura? Querem comentar sobre isto e depois já tratamos da questão da gravidez outra vez e desta pressão no trabalho. Mas se calhar falar do defeito na literatura, do corpo dito defeituoso, porque para mim não há corpo defeituoso, é só um corpo com uma personalidade, não é? Mas gostava de vos ouvir acerca disto. Eu acredito plenamente que esses corpos com defeito, eu acho até estranha essa designação, não tem se calado, não tem havido uma questão que seja assim da matéria, corpo, não é? Ou está para além desse espaço só da matéria? Desculpa, mas eu achei um pouco estranho do Ana. Eu entendi, sim, o Bato, o Aguinaldo Bata, querido, o Aguinaldo Bata, gente, é um escritor moçambicano que está aqui conosco, também pesquisador aqui da área de estudo sociologia, área de sugestão gênero da Paris 8. Nós tivemos o prazer de nos encontrarmos há pouco tempo e eu convidei aqui para o nosso encontro, porque ele tem sempre algo interessante para trazer desse universo, pensando sobretudo nas relações de gênero, a partir também das suas experiências e um sujeito migrante como eu aqui em Paris e do contexto moçambicano. Então, Bata, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar eu sempre tenho uma, assim, não gosto de uniformizar as coisas e dizer que a maternidade é vivida igual no mundo todo, porque não é, não é, não é mesmo, não é, gente. E aí, isso é interessante a gente pensar como é que, por exemplo, se vive, a mulher, mãe, tem um status de repente em algumas sociedades africanas, em comunidades negras e em outras ela tem outro, não é? E eu vejo isso, gente, na minha sala de aula com os meus alunos africanos. O fato de eu ser uma mãe e eles saberem que eu sou mãe, que eu estou uma criança, eu tenho outro tipo de tratamento, né? Tenho um tratamento respeitoso, tenho um tratamento, me chamam às vezes até de mamã, né? Então, tem uma referência diferente aí, né? Do que é ser a mãe. eu trago isso comigo, claro que aprendi, faz parte de mim e como é que isso aparece também na literatura, né? Agora, por exemplo, tem um filme que está aí aparecendo, Natuska comentou comigo, né, Natuska? E fala sobre uma representação de uma experiência de maternidade, né? Que é o... Como é, Natuska, o título desse filme? Que é a partir do romance... Da Helena Ferrantes, né? Como é, Natuska? Perdão. A Filha Perdida. A Filha Perdida, que é um romance, né? A partir de um romance, né? Da Helena Ferrantes, que é uma literatura italiana. E aí, eu me pergunto também, lendo, né? E conhecendo esse... Essas questões que essa mulher, né? De uma determinada sociedade, que é uma mãe, que é uma acadêmica, que se vê, de repente, num momento de... Entre a cruz e a espada, aquela coisa, eu vou por aí e vou produzir meu conhecimento e trabalhar e deixo a minha filha, deixo a família, ou eu fico na família e não produzo e não dou vazão para esse mundo científico ou mesmo artístico, não é? Que é também produção do conhecimento. Será que toda mulher passa por isso? Ou toda mãe passa por esse tipo de experiência em todas as sociedades? É isso que a gente precisa colocar aqui, Bata, né? Dentro de uma universidade que é construída num regime capitalista, no regime eurocentrado, na produção de conhecimento, né? Uma mulher e masculina, há de se lembrar, o que significa um corpo feminino dentro dessa universidade e, sobretudo, um corpo que produz vida, né? Essa universidade, ela está dentro, é como a fábrica, ela está dentro desse sistema, né? Então, assim, é isso que é importante a gente pensar e saber que nós, como produtores do conhecimento, também, como cientistas, o que nós queremos produzir? Qual é o tipo de conhecimento que a gente produz? E o que a gente quer? Como sociedade, a partir do nosso pequeno espaço nesse latifúndio, é planetário? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, não é? E esses corvos não uniformes, né? Isso tem aparecido muito, eu dou um exemplo aqui a partir da literatura brasileira, né? A gente tem o trabalho da Mayra, a Mayra Moira. A Mayra Moira é uma autora travesti, né? Uma autora trans. E aí, eu pergunto também, ela traz essa questão, claro, do corpo, a literatura dela, ela tem um trabalho muito de memória também, de reconstrução dessa escrita de si, não é? E aí, essa literatura, ela é autorizada em qual currículo? Qual currículo? Onde é que curso, né? De letras, vai eleger, trabalhar com conteúdos, porque isso é interessante a gente pensar, né? Por que que a gente começa, gente, numa escola, a estudar literatura, né? Eu vou falar do contexto brasileiro, a partir do quinhentismo português. Lá, no início, a criança, ela aprende a literatura, né? Na escola, a partir do quinhentismo português. Isso, o currículo, ele é pensado. O currículo, ele é político. O currículo, ele interessa, a manutenção de poderes. Então, a gente precisa pensar isso também, né? E por que que a gente demora tanto, por exemplo, no contexto brasileiro, para incluir no nosso currículo escolar, e mesmo aí superior, né? Produções de mulheres negras, autoras, como, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, né? Que escreve no século XIX, escreve Úrsula, um romance abolicionista, o primeiro romance da nossa literatura, primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, até hoje, né? Encontrado. E por que que a gente somente, lá, quase final do século XX, é que essa obra aparece na nossa, sociedade onde começa, né? Ter os seus estudos e tal. Então, o que, quais são os poderes que invisibilizam esses corpos? Porque é o corpo físico e também o corpo de conhecimento. E um corpo coletivo. Eu acho que o que a Maria Tereza disse há pouco, e de facto a obra que foi aqui mencionada toda hora, explica muito isso, não é? Nós estamos tão preocupados sempre com o andaima, cá à volta, que nos esquecemos do edifício. Mas felizmente que essa questão vem cada vez mais a debate, não é? E o que é a literatura e como a estudamos e de que forma fazemos transmitir aos nossos alunos cada vez está mais em debate, não é? E aqui no Reino Unido é muito, muito quente a discussão e a descolonização do currículo e o trabalho que vocês desenvolvem. É essa importância, não é? No fundo é trazer essas vozes que depois deste lado daqui chegam com muita dificuldade por causa de toda essa politização, no fundo. Eu tenho aqui só mais um comentário da Joane que agradece as vossas falas ricas, agradáveis e que nos levam a pensar. E que eu não li há pouco. Eu vou, então, passar, se calhar, talvez, agora, eu não sei se a Maria Teresa quer comentar mais alguma coisa relativamente à questão do Agnaldo ou não. Eu me timo aqui a meio com esta conversa do corpo formado e do deformado, porque acho bastante interessante a estética, não é? E a exploração da estética do corpo e do defeito. Mas pronto, interrompi assim um bocadinho, se calhar talvez aquela era a mensagem dele. Obrigada, Luana, por teres voltado à mensagem em si propriamente. Maria Teresa, queres aqui acrescentar mais alguma coisa? Sobra? Vou tentar ser bem breve. Mas eu não quero esquecer de dizer que é importante também que a gente tenha cada vez mais homens também feministas. e eu acho que o Bata já tem uma pegada, porque ele está sempre entrando nesse terreno de criar personagens femininas e tudo mais. Eu queria até fazer uma propaganda pequena, a gente vai ter uma mesa daqui a um tempo, vai ser na França, mas, se a gente puder, a gente vai fazer online com escritores, com homens que vão falar também sobre essa representação do corpo feminino. Bem, Bata, não esquece. Ele e o Eliseu Banori, que é um escritor da Guiné. Sobre essa questão do corpo, eu acho importante não só ver que a gente pense, que se fala cada vez mais sobre isso, sobre o corpo gordo, por exemplo, a Isabela Figueiredo faz isso, mas pensar também que não basta falar sobre esse corpo, mas a gente tem que... Porque, por exemplo, o Rubem Fonseca era considerado um cultor do corpo, um grande, digamos assim, escritor do corpo, sobretudo do corpo feminino. Mas como é que o corpo feminino aparecia? Violentado, esmagado, quase sempre. Ah, claro, tudo bem, isso é um retrato do que a gente vivia na sociedade. Mas, assim, tem uma questão misógena que precisa ser discutida também. E, em certas obras que apresentam esse corpo e que parece que constroem e cultuam o corpo, vamos ver também um discurso das entrelinhas que, muitas vezes, corrobora e ratifica ideologias e visões, em vez de questioná-las. Então, eu acho que as pessoas se apressam muito rapidamente, até porque o que é publicado, como a gente acabou de falar, é aquilo que é mais facilmente assimilável. Uma obra mais complexa, como, por exemplo, a obra de uma escritora, e eu vou falar aqui, a Aida Gomes, que é uma escritora extremamente sofisticada, angolana, ela demora a ser vendida, publicada, discutida, justamente porque suscita complexidade. Então, eu acho que é não pensar apenas a imagem e, cada vez mais, se falar do corpo gordo, do corpo assim, do corpo assado, mas como se fala, esse lugar do corpo, eu acho que tem muita discussão por trás disso. Muito bem. Vou passar, então, a partilhar as fotografias, não é, porque nós temos aqui um coletivo de pessoas que fazem parte do vosso grupo e que trazem vários homens, não é? Portanto, eu vou aqui só partilhar aqui esta fotografia e deixo também ao vosso critério comentá-la. Então, esta é uma fotografia onde toda a gente sorriu, que é maravilhoso de ver. Esta fotografia foi tirada há quanto tempo? Ah, oh, Teresa, estás... Tens... Sim, vou ligar o microfone. Em 2021. Sim, eu já vivi aqui nessa casa. Eu estou vendo aqui a minha casa. Portanto, é uma fotografia da pandemia. Luana, tu não estás aqui, estás? Não, gente. É porque, assim, tem isso, né? Eu tenho essa... Eu acho que eu tenho um pouco essa característica. Eu passei lá pelo UFRJ, criei um grupo, e aí eu fui para outro território. A gente tem a irmã do Sobre o Corpo Feminino, que é... Ou da escrita do Corpo Feminino, que é o Sobre o Corpo Feminino, que é um grupo que eu trabalho mais diretamente, né? Agora, a professora Natália Cabanilhas está à frente, enquanto eu estou fazendo o pós-doutorado, mas lá na Unilab. A Unilab também está... Então, está aí... A gente dialoga, né? A gente está sempre juntos. Mas eu acabo me concentrando mais lá e fazendo os trabalhos aqui de... Enfim, de vida com a Tereza, com a Nadusca, as outras parcerias, né? Ok. Temos aqui um comentário do Jorge. Jorge Martins Franco, Martins Franco, que diz que lindos estamos. Numa outra ocasião, porque o tempo já passou, não é? Nós já passámos assim longamente a nossa hora, mas nós também já sabíamos que isto não era uma conversa para uma hora, não é? Era interessante também trazer estas vozes masculinas do vosso grupo para aqui, não é? E ouvi-los. Infelizmente, só podemos ler e ler aqui alguns comentários. De qualquer forma, assim, para acabar, eu queria, assim, há um bocadinho a maneira de um repórter português, uma figura da televisão que tem um programa televisivo e ele pergunta sempre o que dizem os seus olhos. Então, eu quero replicar aqui a pergunta e vou perguntar a cada uma das três aqui presentes o que diz o teu corpo, se puder, numa só palavra, para sermos breves. Maria Tereza, o que diz o teu corpo? O meu corpo, se ele pudesse falar, ele diria, e ele fala, né? Liberdade. Liberdade, liberdade. Boa. Nanduska, o que diz o seu corpo? Tereza, será que a gente está em sintonia ou o quê? Meu corpo está dizendo liberdade também, tem dito e vai continuar dizendo sempre. Luana? Uma palavra, gente. Acho que, para mim, o que o meu corpo diz é a medida e a desmedida dos mundos. Muito bem. Muito obrigada a todos. foi uma experiência incrível ter-vos aqui, estarmos aqui hoje e ter a oportunidade de vos ouvir sobre uma experiência tão única e, sobretudo, a falar aqui destes afetos, não é? Que o vosso trabalho, no fundo, traz à academia e que colocam em perspetiva o trabalho mais canónico que, por vezes, incorremos quando estamos dentro de um contexto mais institucionalizado. Portanto, muito obrigada a todas. Foi um prazer conhecer-vos, estar à conversa convosco e espero que tenhamos a oportunidade de fazer um encontro como este mais vezes. Obrigada ao Vinícius que está ali escondidinho que apareceu agora. Obrigada, Alexandra, Nadusca, Luana, Vinícius, vocês todos. E muito obrigada a todos que tiveram perguntas. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada também a todos, todas. Obrigada. Oi, Grace. I think we can stop the recording and finish the meeting. Thank you.